O atleta Fagio Max dando início a sexta semana de treinamentos para o campeonato da Canguva. O barulho do supino que vocês ouviram é do atleta da IPF, Leonan Egas, com uma carga ali considerável. Quatro, só oito aí, cinco, seis, sete, mais uma, isso, tranquilo, calmo, barra no chão. Dá aquela pausa e vamos para o treinamento propriamente dito. O atleta Fagio Max agora que vai começar o treinamento propriamente dito. Oito repetições com 110 quilos, vamos lá. Um, no seu tempo, dois, isso, 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 quinta repetição, sexta, boa, sétima, mais uma, oitava, tranquilo, calmo, série leve para o atleta, vamos dar aquela pausa. Sexta semana de preparação para o campeonato Aze de Ouro da FPLBI, Catanduva, São Paulo. Terceira série, cinco repetições com 120 quilos. Novamente, falamos que o treinamento de força, ele é diferenciado do treinamento de hipertrofia. Então vamos lá, treino esse. Orientado, vamos lá. Um, pelo professor Daniel Chimenez. Dois, cujo creche irá. Três, no histórico. Quatro, mais uma. Cinco, tranquilo, calmo, descanso necessário. Mostrando aí como é feita a colocação dos pesos. Vocês devem lembrar de Arquimedes que dizia, dê-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Então, como não dá para mover o mundo, você usa uma alavanca aí, um suporte para facilitar a colocação das anilhas. Tá? Isso. Começamos praticamente as séries pesadas. Ah, tá escuro aqui, eu sei que tá escuro, filho. Fica tranquilo, aí fica sossegado que... Ah, tá se mexendo a câmera, é. Sinal que eu tô vivo ainda. Então, o atleta Fábio Marques aqui vai levantar aí com 160 quilos. Três repetições apenas. O intento aqui é a força física. Vamos lá. 160 quilos. Ao fundo, a atleta campeã brasileira caça de levantamento terra. Um. Vamos lá. Vai. Dois. É sua. Três. Isso. Agora, viemos para as séries finais com três séries de três repetições com 190 quilos. Então, agora, naquela pausa maior para o descanso do atleta. O atleta vai colocando o cinturão. A questão do cinturão, ela causa divergência de opiniões. Para alguns, protege aí toda essa estrutura do core. Para alguns, é uma questão psicológica. Mas, pelo sim, pelo não, né, velhão? Se os mais antigos sempre utilizavam, não somos nós que vamos questionar. Agora, a primeira série com 190 quilos, tentando fazer três repetições. Muito peso. Eu acabo de ter 16 anos. Já falamos isso. Com a preparação aí, vou retornando às competições. Vamos lá. No seu tempo. Sem esforço desnecessário. Isso. Concentração total. Vamos lá. Vai. Um. Um. Isso. Ip. Ah. Isso. Ah. Força, força. Isso. Boa. Excelente. O atleta prepara-se para a segunda série. 190 quilos, três repetições. Peso altamente considerável. Aliás, tendo em vista a idade do atleta, 16 anos, como já falamos. Ele retornando, o Fábio, que foi campeão brasileiro, paulista. Também campeão do Arnold South America em Power Biceps. Vamos lá. Concentração. A concentração é fundamental dentro do exercício de força. Na realidade, é a famosa síndrome de atas. Carregar o peso do mundo nas costas. Aqui nós estamos erguendo esse peso. Vamos lá. É sua, hein. É sua, um. O peso é seu. Você controla o peso. Vai. Mais uma. Força. Explode. Isso. Perfeito. Perfeito. Agora nós vamos à última série do atleta. Repare ao fundo, Leonan Egas, campeão brasileiro. Também por várias federações, perdendo aí poderosos 316 quilos no terra. Na Academia Movimento de Fernandópolis, área 17, vários atletas de ponta, por várias federações, IPF, WABBL, VPC, FPLBI com Brafa. O atleta colocando 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 o cinto para a última série com 3 repetições. Se você somar, fizer uma somatória de 9 repetições com 190 quilos, isso vai dar quase 1.800 quilos. Para ser mais preciso, 1.710 quilos, não é? Fora as outras séries que ele fez. Então, o atleta, ele só ergueu pelo menos algo em torno de 2 toneladas e meia, mais ou menos, num período de menos de 30 minutos. Agora são 15 para as 11 da manhã de sábado, dia 24 de agosto. Agora, Fábio, vai lá, essa é seu. Lembre-se sempre que quem controla o peso é a sua mente. O músculo, ele é apenas... Olha a questão de ogro aí, olha o coxa aí. O músculo vai apenas obedecer a sua mente e o seu preparo. Vamos lá. 3 séries com 190 quilos, as últimas. Vamos ver se o atleta consegue sexta semana de preparação. Vamos lá. Concentra. Vai, vai, vai. 1. 1. 1. Vamos lá. Força. 1. Força. Isso. Excelente. Perfeito. Não refugou hoje no treino. Treino realmente, como diriam os meus antigos antepassados, supimpa. É nós que heróis estamos juntos. Já é, Elvis. Já é o vice. Já é o vice. Já é o vice. Já é o vice.